Galera, hoje eu não sei o que que tem aqui, tá bom gente? Ok Um, dois, três, três Tcharam! O que que é isso? Uma mochila? O que que é isso? Vocês ganharam um monte de surpresa para mim É, você gostou? Uhum Papai e mamãe fez um monte de surpresa Pra você, meu amor? Nossa! Tá feliz? Vocês compraram? Aham, você tá feliz? Uhum Fala pra galera então Gente, olha, eu ganhei uma mochila Isso, a mochila Eu ganhei uma mochila do Macuinho, ó Hum, quem te deu essa mochila? Vocês compraram, né? Quem? A mamãe e o? Papai Isso, muito bem Dá tchau pra galera Tchau, galera Tchau, essa foi tudo Tchau, até a próxima Obrigado.